Olá, meus amores! Estamos começando mais um Na Cozinha com você. Estamos recebendo a nossa querida Érica Correia, da marmitaria Tautacho. Tudo bem, Érica? Tudo bom. E aí, eu já quero saber... Gente, tem muitos ingredientes hoje. O que é que você vai fazer? Hoje eu trouxe uma versão mais diferente do que eu trago habitualmente, né? A gente vai fazer hoje um cuscuz paulista na versão vegana. Cuscuz paulista na versão vegana. Na versão vegana. Gente, eu já quero saber. Eu já quero saber. Porque cuscuz aí, paulista na versão vegana. Então, não saiam daí pra vocês acompanharem a nossa receita, que eu sempre passo todos os ingredientes bonitinhos pra vocês. E também pra vocês acompanharem passo a passo. E, detalhe que eu quero passar pra vocês, as redes sociais da nossa querida Érica Correia, que já está atendendo em 2022, ó, a todo vapor, né, Érica? A todo vapor. Gente, vocês têm que fazer a encomenda. Faz um pedido lá pra vocês provarem. Vocês têm que provar a comida aqui que essa mulher faz. É demais. Um arraso. Lá na marmitaria Tautacho, na rua Teresina 1525, no centro de Catanduva. Telefone pra contato 17991912077 e no Instagram, arroba, tá.no.tacho. E também pra vocês acompanharem as nossas redes sociais, né, gente? Tem o nosso Facebook, a nossa página Na Cozinha Com Você, a página também da Nova TV Catanduva. E no Instagram, arroba, Nova TV Catanduva, pra vocês acompanharem tudo sobre a nossa programação. E o nosso encontro, não esquece, segunda, quarta e sexta, que eu espero você, tá? E aí, falei demais. Eu já quero, ó, já quero a receita. Porque assim, eu acho que vai ser fácil. É fácil. Nunca fiz cuscuz. Já comi, mas nunca fiz. É prático. O paulista, a gente chama de cuscuz paulista porque a gente usa o flocos de milho. Diferente do cuscuz marroquino, que é aquelas bolinhas. Então, assim, esse daqui vai formar uma textura, vai parecer um bolo. Então, o que eu comi, eu acho que era com esse. Esse é muito bom. Tem várias versões. Tem com atum, tem com frango, tem com coco. Dá pra colocar várias coisas. Você põe aquilo que você gostar. Eu trouxe hoje uma versão vegana porque tem clientes que são vegetarianos, eu tenho clientes que são veganos. E eles falam, nossa, só faz com bacon. Só faz com calabreco. A gente ama bacon. A gente ama. Mas a gente sabe que tem, assim, que tá cada vez mais crescendo o pessoal, os veganos, né? Então, e aquilo que eu falo, ah, eu não sou vegana, mas a gente tem que respeitar a opção de cada um. Sim, sim. E aí, proporcionar também uma receita pra eles tá acompanhando a gente também, né? Acho isso muito legal, tanto da gente apresentar pra vocês uma proposta vegana, tanto se a pessoa for pedir, então, uma marmita, a gente consegue trabalhar. Os veganos, eu converso assim, os que eu já tenho como cliente, eles já sabem que eles me avisam com antecedência, porque eu tenho o hábito de cozinhar o feijão com calabresa ou com bacon pra dar sabor. Então, quando eles falam assim, ó, Elika, essa semana a gente vai precisar de refeição, que aí sai pra família inteira, né? Eu já cozinho o feijão deles à parte. É todo um carinho que tem que ter todo um respeito, sabe? Então, eu cozinho à parte o feijãozinho deles, os legumes, às vezes vai com alguma proteína, eu tiro, faço só os legumes à parte pra eles. Eu procuro fazer um cardápio mais rico, com mais grãos. Então, assim, a gente ajuda eles a tá nessa alimentação. Gente, essa Elika, ela arrasa demais. E aí, panelinha já... Aqui, um fiozinho de azeite, extra verde. Tem que ter um pimentãozinho. Um pimentãozinho, uma cebola picadinha. Um saborzinho. Ele dá um sabor diferente. Ele dá, ele dá um cheirinho gostoso, né? Uma cor bonita. É, se você gosta, mas você fala, ai, o sabor é muito puxado. Coloca um pouquinho. Sabe, não sei se você já colocou. Pimenta doce, já usou ela? Não, não. Mas parece uma florzinha. Ah, tá. Ela é bem gostosa. Eu coloco, às vezes, quando tem em casa o pimentão, na salada de tomate. Olha só. Só que aí eu pico o pimentãozinho bem miudinho. E coloco, ele dá um saborzinho. Nossa, gente. A pimenta americana também, ela é gostosa. A pimenta americana é aquela comprida. Ela é bem gostosa também. Não tem, assim, a presença forte do pimentão. E ela é muito saborosa. Precisa ser recheada também. Bem gostosa. Ah, recheada. Dá. E não é erdidinha. Não é ardida americana, nem aquela de... A doce, que o pessoal fala que é de cheiro. Que é aquela que parece uma pitanga. Eu tenho meses com carne ardida. É bem gostosa. Uma pimenta ardida. Eu amo pimenta. Tem gente que gosta muito de pimenta, né? O pimentão, ele é parecidinho, mas ele não tem aquela... Não tem a ardência da pimenta. Aí aqui, Bia, a gente vai deixar a nossa cebola. Uma cebola picadinha em cubinhos. Junto com o cubinho. Então eu vou colocar aqui que eu tenho sal. Salsa desidratada. Cebola. Tomate seco. E alho. Ótimo. Tudo desidratado. Junto com uma colherzinha de sal já. Pra dar aquele saborzinho diferenciado, né? Eu gosto de pôr esses ingredientes sequinhos pra refogar junto. Pra ele soltar o aroma dele. Então quando você coloca ele pra refogar, pra aquecer ele, ele solta mais do que quando você coloca o sal por cima. Ah, tá. Entendi. Ele solta mais sabor. Vai, gente. É, que aí aquece bem ele. Toda receita que ela vem aqui, a gente aprende alguma coisa. Uma dicasinha, né? É demais. Nós vamos usar o champignon. Eu piquei em cubinhos também. O champignon também, eu gosto da preferência. Claro que você pode comprar o que você quiser, o que você tem hábito, né? Tá. Legal seria se fosse um in natura. Mas é difícil de achar aqui também na nossa cidade. Então eu compro o de conserva, ele inteiro, e eu dou preferência com vidro. Ah, tá. Que eu acho que é... Fica diferente. Eu acho que ele é diferente. Então eu piquei ele em cubinhos também. Se achar o in natura, fica mais gostoso ainda, fica mais saboroso. É difícil aqui na nossa região, né? Mas se encontrar, aproveita e já leva pra casa, gente. Já leva. Hum, que cheirinho delicioso. Ó, consegue sentir já o arominha do pimentão, né? Já. E das especiarias sequinhas. Juntos, olha. Show. E um prato bem colorido, né? Bem colorido, nutritivo. Exato. Vai entrar a farinha de milho, que é uma farinha bem gostosa. Vai entrar cenoura. Vai entrar cenoura. Vai entrar cenoura, bastante cebolinha. Hum, trem bom, gente. Muito bom. Aqui agora nós vamos refogar. Você deixa dar uma murchadinha. Uma murchadinha. Tá. E aí acrescenta o champignon e... Isso. Eu vou colocar já o milho. A cenoura a gente vai deixar pra por quando for por já também a nossa farinha. Por último. Por último. Tá. E aí nós vamos colocar a água e esperar ela levantar a fervura e aí continuamos com os nossos processos. Ah, você vai colocar a água ainda. Sim. Aqui ainda vai a água. Ai, gente. Tudo bem refogadinho, bonitinho. No meu milho, na envilha, eu passei ele na água pra tirar aquele sabor da conselha, tá? Entendi. Aqui a gente vai adicionar água. Cuidado que eu já deixei quente. Tá quente. Pra acelerar o nosso processo. E aí tem que... Não sei, vou perguntar isso, né, gente? Pode perguntar. Às vezes é uma dúvida de vocês aí em casa. Tem que deixar ferver um pouquinho na água. Tem que deixar ferver agora um pouquinho pra gente depois colocar a nossa farinha e ela dissolver aqui. Então aqui a gente tem que aguardar, levantar a fervura de novo. Vou adicionar a cenoura, esperar mais um pouquinho e aí vamos adicionar a nossa cebolinha e o nosso fraco. Então até levantar a fervura. Isso. Ah, então gente, temos aqui, eu já tô olhando, temos alguns minutinhos. Então, olha, não saia daí. Tem um recadinho da MRV pra você muito especial do novo empreendimento que chegou com tudo em Catanduva. Presta só atenção e aí a gente vai pra um rápido comercial e volta já, hein? Já, já. Eu estou aqui pra falar pra você sobre o sucesso de vendas do Casa de Viena. Um sucesso de vendas lá na região do Parque Glória. O Casa de Viena traz pra você dois quartos, sala, cozinha, lazer completo e esse grande sucesso que foi a sacada, apartamentos com sacada. Isso mesmo. Você quer conhecer mais sobre esse empreendimento? Venha nos fazer uma visita. O nosso plantão de vendas está ali na Avenida Comendador Antônio Stolko, 457, ali pertinho do Poupa Tempo. Nós vamos te apresentar esse empreendimento de sucesso ali na região do Glória e te falar sobre as condições comerciais de janeiro que estão imperdíveis. Nós parcelamos a sua entrada em até 48 vezes, documentação gratuita e TBI, registro e as melhores condições de mercado você se encontra na MRV. Venha nos fazer uma visita. Eu estou esperando por você. A Comercial Ferramentas é a parceira da vida lá do mecânico, do pedreiro, do calheiro, do serralheiro o ano inteiro, meu filho. Até rimou, hein? Vem de tudo lá, hein? Comercial Ferramentas, onde você encontra tudo num só lugar. Carriolas, discos, PU, macaco hidráulicos, além de EPI para sua proteção. Capacetes, óculos. Tem ainda ferramentas elétricas e lubrificantes. E os anticorrosivos também, viu? Comercial Ferramentas fica na Rua Maranhão, 2261 em Catanduva. Está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo e telefone também, viu? Seu veículo, Pippo, deu panina a bateria. Fina das baterias, tem a solução. As melhores marcas, venha conferir. Baterias para motos, cabos e caminhões. Venha logo conhecer. Seu veículo, Pippo, deu panina a bateria. Fina das baterias, tem a solução. As melhores marcas, venha conferir. Baterias para motos, cabos e caminhões. Venha logo conhecer. Economia pra valer. Esquina das baterias. Representante das baterias Baterax, Vulcânia e Bosch. Rua Minas Gerais, esquina com a 24. Fone 3045 5539. Esquina das baterias, é preço baixo todo dia. Se você gosta daquele suco geladinho, mas não abre mão do sabor e do aroma da fruta de verdade, então você precisa ter na sua geladeira as práticas embalagens da Frutipolpa. Além do delivery, agora a Frutipolpa está com uma loja completa para você escolher os sabores que mais gosta. E pão de queijo, tem também deliciosos. A Frutipolpa fica na rua Petrolina 161, aqui em Catanduva. E o telefone para delivery é 179-9673-1621. Frutipolpa, sabor e qualidade. A Marmoraria Imperial oferece o que há de melhor em pedras, mármores e granitos. São peças elegantes e personalizadas, perfeitas para casas, fachadas, jardins, piscinas e áreas gourmet. Na Marmoraria Imperial, você também encontra um atendimento especializado e ótimos preços. Venha conhecer nosso showroom. Marmoraria Imperial, Avenida Miguel Estefano 495, em Catanduva. Telefone 3521-2244. Imagine uma casa de carnes em que a qualidade dos produtos vem sempre em primeiro lugar. A Tutifelite tem os melhores cortes de carnes e grande variedade de produtos para o seu dia a dia, churrasco ou para aquela receita especial. Sal de parrilha, temperos, bebidas variadas, maionese, escabeche, frios e muito mais. A Tutifelite recebe todo o tipo de encomenda e entrega tudo prontinho, em porções fracionadas, perfeitas para o seu dia a dia. Peça tudo pelo delivery. 9-9657-2635. A Tutifelite está localizada na Rua Brasil 2048, no centro de Catanduva. Tutifelite, o melhor pra você. Valorize o comércio de Catanduva. Cinco motivos para você comprar aqui. Primeiro, o dinheiro permanecerá na sua cidade. Os recursos irão fortalecer a economia e o desenvolvimento. Segundo, com mais recursos, a prefeitura investirá muito mais em infraestrutura, educação, saúde, gerando mais postos de trabalho. Terceiro, mais oportunidades de empregos. Quarto, não gaste tempo e combustível se deslocando para outra cidade. Quinto, atendimento personalizado. Aqui você cria vínculos com lojas e vendedores, sendo muito mais fácil tirar dúvidas e acionar a garantia se preciso for. E mais, a campanha Embarque Nessa Viagem continua nas lojas participantes. Faça suas compras e peça seus cupons. Faça parte da campanha. Moro aqui, compro aqui. Cincomércio, trabalhando sempre por um comércio cada vez mais forte. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Ah, e eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Estamos de volta com o nosso programa Na Cozinha com Você. Gente, sente o cheirinho aí na casa de vocês. Sente. Tá bom demais. Uma hora dessa. O estômago roncando. A gente sentiu um aroma desse? Oh, meu Deus. Não dá conta. E aí? E agora o processo? Ferveu. Nós vamos colocar a nossa cenourinha. Já ferveu, gente. Lembra que a gente falou que tava começando a ferver? Aí eu deixo a cenourinha por último e coloco junto com os outros ingredientes pra refogar. Pra ela ter uma texturazinha no meio, nesse mordendo. Porque se coloca antes ela vai meio que ficar bem molinha, né? Ela vai soltar a cor que é linda, mas fica muito molinha. Então como eu quero ter alguma coisinha de textura, eu deixo ela por último. E nós vamos colocar toda a nossa salsinha. Cebolinha. Adoro. Dá um saborzinho diferente também, né? Dá um saborzinho diferente. Nossa, eu coloco... O colorido, né? O colorido. Gente, eu coloco a cebolinha... Ai, porque em vez que eu cozinho demais, né? Quando eu cozinho, eu assim, salada, carne, macarrão, molho do macarrão, vai cebolinha. É muito bom. Eu amo. Amo salsinha. Nossa. E agora a gente vai colocar o nosso troco de milho. Tá. E agora é mexer até... Tem que ficar mexendo. Isso. Porque senão ele vai virar uma massinha aqui, tá? Ah. Entendi. Ela vai derretendo. Ele meio que vai dar uma derretidinha? Isso. Já tá, né? É, vai virando... Lembra uma polenta, mas não é a textura de uma polenta, tá? É isso que veio na minha cabeça agora, uma polenta. Lembra? Eu vou abaixar a pia, que pode ser que expira um pouquinho. Olha aí. Muito rápido, né, Erika? Muito rápido. E assim, posso dar mais uma dica? Claro. Fica fechada. Mais uma dica. Agora aqui, olhando o pessoal, entendo em 2022, que ainda não conseguiu um trabalho. Pode estar fazendo pra vender. Olha isso, é verdade, gente. Já pensou? Eu já fiz já uma época muito cuscuz paulista pra venda. Eu vendia de 15 a 25, dependendo o tamanho. Porque você pega pelas formas, né? Entendi. E dependendo também o recheio. Por exemplo, um cuscuz na época da Páscoa de bacalhau, você pode vender até 50 reais. Olha isso. Tamanho família. E o legal, porque a pessoa pode... Olha só, gente, que dica maravilhosa essa da Erika pra vocês. Todo começo de ano vem tudo junto, né? Tudo junto. É as contas que a gente teve no fim do ano. A gente ainda tá na pandemia, tá um momento... Difícil. Difícil, delicado ainda. Vem IPVA, é o gás que acaba, é a conta de energia, porque aí tá com a norma, você liga o ar, você usa mais o ventilador, enfim. Ótima dica. E pode fazer em tamanho individual. Levar em lojas, conversar com as meninas, olha, eu vou trazer algo super saudável. Pode trazer em diversas versões. E a pessoa pode oferecer, por exemplo, o vegano, o cuscuz normal, né? Normal, que tem com frango que sai muito, com peixe sai bastante e aproveitar a época mesmo festiva. No final do ano, eu tive encomenda de pernil, cuscuz de pernil desfiado. Uau! Esse eu nunca vi. De vez em quando eu faço na marmitaria também, porque ele é muito gostoso. Olha, show de bola, hein, Erika? Então, assim, é um prato que você pode tá trazendo ele pra trazer uma rendinha a mais. Dá pra trazer naquelas forminhas. Como se fosse um pudimzinho e você vende unitário. Mas passa aí nas lojas, as meninas compram. Gente, dica como essa. É uma fonte de renda. E olha que legal, a Erika trabalha com isso. Ela tem a marmitaria dela. E ela trazendo pra vocês essa dica de vocês também ganharem uma renda. E dá com isso. Você faz uma comidinha gostosa, caprichada, com sabor. Produtos de pesa pela qualidade. De qualidade. Produtos de qualidade. Porque quando o cliente come um produto que tem qualidade, ele volta. Ele volta. Você, ah, mas na esquina é tanto mais barato. Não importa. Se eu tenho qualidade, se eu tenho sabor. Aí você vai ganhar pelo sabor. Nossa, mas aquele sabor eu só encontro na Erika. E aí volta. Gente, falando, já aproveitando essa deixa da Erika, esses produtinhos, se você for fazer pra você. Ou se você for fazer pra vender, ganhar uma rendinha extra. Corre lá no supermercado do Augustone. Que todos esses ingredientes que a Erika usou aqui. A gente consegue encontrar nas duas lojas dos supermercados Augustone. Que tem uma lá na rua Gravataí 272, no Parque Flamingo, em Catanduva. E em Palmares Paulista, na rua 7 de Setembro. Gente, tudo que vocês precisarem. Tem uma infinidade de produtos. Atendimento de ótima qualidade. Tem estacionamento amplo nas duas lojas pra vocês fazerem as compras à vontade. Então, precisou fazer algumas comprinhas supermercados Augustone. Que é o lugar de ser feliz e economizar. Aí, qual que é o ponto do cuscuz? Qual é o ponto? Igual o de brigadeiro. Desgrudou da panela, ó. Desgrudou. O que eu ia perguntar? E quem nunca fez brigadeiro? Ela já falou. Desgrudou da panela. Só dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Tá vendo? Você passa a espátula, ele sai, ó. Gente, você cozinha... Aí, eu, curiosa. Você cozinha há muito tempo? Bom, eu cozinho desde os 15. Ah, gente. Aí, eu já me colhei pra baixo. Mas, assim, eu cozinhava. Pensei, será que ainda dá tempo? Eu cozinhava, assim, em casa, ajudar minha madrinha. Depois, quando eu fui morar com a minha mãe, eu fazia comida com meus irmãos. Trabalhei um tempo pra Maria. E aí, eu fazia lá também. E aí, depois eu vim pra Catanduva. Foi pra garçonete. Tomei gosto. Gostava muito. Pronto, é isso. E aí, depois eu fui pra cozinha. Mais gosto ainda. Nessa casa aí, eu era da noite. Porque eu consegui só emprego à noite. Depois eu fui pra outros restaurantes durante o dia. Usina. Tempero maneiro. Nossa, gente. Até chegar... Tem muita experiência. Muito, até chegar na Renê, que foi onde eu conheci a cozinha mais natural e alimentação saudável. Aí, eu me estacionei ali e trago pra minha vida até hoje. Olha, gente. Tá vendo, Renê Rodrigues? Estamos lembrando de você também. Né? A Renê faz um tempinho que não veio aqui com a gente, mas vamos lá quando a volta. A história é pra contar ali, hein? Um beijo pra você, viu, Renê, que tá assistindo. Dois beijos. Ó, aqui nós vamos decorar. Ai, que lindo. Vamos decorar a base, porque depois nós vamos desenformar, tá bom? Então, aqui a gente colocou salsinha. Vou colocar alguns cogumelos, que é pra poder representar do que ele tem por dentro, né? Gente, essa é... As pessoas vêm muito com ovo. Sim. Redondinho. Isso que eu ia falar. Vêm muito em casamento. E com o ovo em cima. Mas como veio essa opção de ser vegano... Vegano. Então, nós vamos decorar com os cogumelos e algumas... Gente, ela fez florzinhas de cenoura, tá? De cenoura. Depois eu quero saber como é que você fez. Você quer que você me mostre. Ah, vamos mostrar aqui. Eu quero aprender a florzinha de cenoura. Linda, né? Antes de eu virar tudo ali, eu vou colocar aos pouquinhos. Porque eu não quero que essa minha decoração saia do lugar. Então, em vez de eu virar a panela inteira, eu vou aos pouquinhos. Como ele tá quente, ele vai tomar forma da onde você for. Do jeito que você colocou. Untei aqui com um pouquinho de azeite, tá? Tá. Pra ficar mais fácil. Gente, o cheirinho tá delicioso. E aí, recomenda-se comer mais friozinho, mais geladinho, quentinho? Ah, e aí uma particularidade. Porque assim, eu gosto quente. Tá. Eu sou a dos que gostam quente. É claro que você não consegue desenformar nele nessa temperatura. Mas, ele chega a dar uma mornadinha, você já consegue desenformar. Mas eu conheço pessoas que só comem gelado. Entendi. É, eu já comi... Na verdade, eu acho que eu já comi friozinho, assim. Não tava gelado, mas ele tava em temperatura ambiente. E eu comi uma vez, que ele era meio esfareladinho. Ah, ó. Se não for o cuscuz marroquino... Ah, o marroquino. Porque o marroquino, ele é esfareladinho. Pode ser que não tenha dado ponto. Ele tem que dar um ponto, gente. Ó o ponto. Às vezes, é feito por uma grande quantidade de pessoas. Era num casamento. Exatamente. Um evento muito grande. Ah, eu já falei demais, né? Acontece de... Não dar o ponto. De não dar o ponto, porque é muita comida. A gente até entende, né? É, exatamente. O importante é que tava gostoso. Tava, tava gostoso. Então, tá valendo. E se eu fizer muita comida aí, que não sai mesmo. Vou contar um dia um caso pra vocês, que eu tentei fazer comida pra umas 12 pessoas. E deu... Quase deu errado, mas deu certo porque eu tive ajuda. No final dá tudo certo, gente. No final dá tudo certo. Ó, então colocou aí. Você faz o que agora? Deixa... Agora a gente vai deixar ele dar uma esfriadinha. Aí mesmo. Aqui mesmo, tá? Depois a gente só vai desenformar. Aí a gente ora pra desenformar inteira, hein? Ah, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então só mais uns minutinhos. Isso. Pra esfriar. Já pode desenformar. É o tempo de você piscar e a gente vai voltar já do nosso rápido comercial. Não sai daí, porque aí eu já passo também os ingredientes da nossa receita, hein? Até já. Pra você que gosta das melhores marcas e produtos de qualidade, venha conhecer os supermercados Augustone. Açougue completo com carnes 100% desossadas e fresquinhas. Padaria, hortifruti, peixes e rotisseria. Tudo no capricho pra você e sua família. Estacionamento amplo em todas as lojas. Loja 1, Rua 7 de Setembro, 1280 Palmares Paulista. E Loja 2, Rua Gravataí, 272 Catanduva. Supermercados Augustone, lugar de ser feliz e economizar. Com tradição, qualidade e atendimento especializado, A farmopatia Catanduva está há 35 anos no mercado, oferecendo os melhores produtos homeopáticos e manipulados para saúde, beleza, desempenho físico e emagrecimento. Todos os nossos produtos são feitos sob controle rígido por uma equipe altamente qualificada, pronta para garantir atendimento personalizado e atender as necessidades de cada cliente. Oferecer saúde, bem-estar e qualidade de vida é o compromisso da farmopatia. Venha conhecer nossos produtos. Rua Pará, 771, no centro de Catanduva. Telefone 3531-3300 e WhatsApp 99707-7530. Farmopatia Catanduva. Inovação, sustentabilidade e bem-estar. Imagine uma casa de carnes em que a qualidade dos produtos vem sempre em primeiro lugar. A Tutifelite tem os melhores cortes de carnes e grande variedade de produtos para o seu dia a dia, churrasco ou para aquela receita especial. Sal de parrilha, temperos, bebidas variadas, maionese, escabeche, frios e muito mais. A Tutifelite recebe todo o tipo de encomenda e entrega tudo prontinho, em porções fracionadas, perfeitas para o seu dia a dia. Peça tudo pelo delivery 99657-2635. A Tutifelite está localizada na Rua Brasil 2048, no centro de Catanduva. Tutifelite, o melhor pra você! O Sindicato da Alimentação atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores nas indústrias e alimentação. A lei não garante ticte, cesta básica, participação nos lucros, plano de saúde, entre outros benefícios. Mas o sindicato sim, através do acordo coletivo de trabalho. O sindicato também oferece os serviços de assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande. E convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina, quiosque e campo de futebol. Não fique só, fique sócio do sindicato, Rua Lagoa 123, no centro de Catanduva. O horário de atendimento é das 8 da manhã, às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Boi, Vox. Boi, Vox. Magic. One dream, one soul. One prize, one gold. One gold and glass. Of what should be, it's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No model man can win this day. It's a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Magic, magic, magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Chegou o Taos. Seu próximo SUVW. Volkswagen. Com o cartão de todos, você tem tudo para ser mais. Acesso a mais de 7 mil médicos. Mais de 270 clínicas particulares. Consultas, exames e medicamentos com preço baixo em todo o Brasil. Tem também desconto em universidades e cursos de idioma. Opções de lazer, conta digital e muito mais. É muito benefício, pagando bem pouco. Cartão de todos. Juntos podemos mais. Para você que gosta das melhores marcas e produtos de qualidade, venha conhecer os supermercados Augustone. Açougue completo com carnes 100% desossadas e fresquinhas. Padaria, hortifruti, peixes e rotisseria. Tudo no capricho para você e sua família. Estacionamento amplo em todas as lojas. Loja 1, rua 7 de setembro, 1280 Palmares Paulista. E loja 2, rua Gravataí, 272 Catanduva. Supermercados Augustone. Lugar de ser feliz e economizar. De segunda a sábado, sua melhor opção para o almoço é o restaurante Nova Gourmet. Cardápios variados e balanceados com produtos selecionados desde a salada, a carnes, massas e o delicioso salmão. E de sobremesa, incríveis doces caseiros. Venha saborear nossas delícias aqui no restaurante. Ou se preferir, peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet, rua Ceará, número 1117, bem no centro de Catanduva. Telefones 17 35 22 53 31 e 17 98 154 57 77. Estamos de volta, meu povo. Vocês viram que foi bem rapidinho. E já está tudo no jeito aqui para a gente desenformar, né? Sim. É agora, a hora da verdade. Aí, ó, usa uma espatulazinha. Se for aquelas assadeiras branquinhas, pode passar uma faquinha, tá? Mas se for de tefrão, algo de silicone. Tá. Para desenformar. Lembrando que a Erika, ela untou tudo bonitinho. Sim, untou, dá uma soltadinha nela, você sente quando balança, você sente ela se mexendo. Mexeu, pode desenformar, porque aqui ainda está um pouquinho quente, tá? Tá. Aí a gente agora, agora a gente reza, gente. Vai dar certo. Vai dar certo. Olha só. Vamos lá? E foi. Tchan, 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 tchan. Oh, uau! Aí ficou a decoraçãozinha, vamos voltar ela aqui. Que arraso! A Erika vai terminar de decorar aqui o nosso cuscuz. Enquanto isso, eu vou passar a receita para vocês. Atenção, para não perder nenhum ingrediente. Cuscuz paulista vegano. Ingredientes. 300 gramas de farinha de milho em flocos. Três xícaras de chá de água. Um sachê milho e ervilha, que é o dueto. Uma cenoura ralada. Uma cebola picada. Pimentão vermelho picado a gosto. Champignon a gosto. Salsa e cebolinha. Sal e azeite e especiarias. Tudo a gosto. Alface para decorar. Porque olha como ficou essa decoração. Gente. Aí, ó. A gente decorou aqui. É aquela coisa de conquistar a pessoa já com o olhar. Já chega na mesa já. Você vai para algum lugar, alguém vai na sua casa. Olha isso aqui. Se for para venda, tem que decorar frio, tá? Com alface. Com alface. Ah, entendi. Para ela não murchar. E se você falar assim, né? Se a pessoa de casa falar assim, ah, mas como eu vou fazer isso? Está corrido. Ou eu quero provar o da Erika. É só encomendar, né, Erika? É só encomendar. Pode usar o WhatsApp mesmo da gente. Ou ir lá no Instagram, no direct. Pode estar chamando. Está toda hora passando aí na sua telinha, nas nossas redes sociais. O telefone também, lá da marmitaria, está no tacho. Para você fazer a sua encomenda. Aqui, Bia, né? Pediu para a florzinha, vamos lá, ó. É um finalzinho de cenoura que tinha sobrado. Mas você tira um tanto assim, mais ou menos, da cenoura. Vai fazer um triangulozinho, ó. E aí você vai circulando a cenoura. Eu falo um biquinho, tipo, vai fazer uns biquinhos assim. É, um triangulozinho. É um triângulo. Aí dá um espacinho. Dá um espacinho e vem para a outra. Vê que vai formar as pétalazinhas. Gente, ela está fazendo isso com a cenoura crua. Crua. Cenoura crua. E vai entrar aqui quente, então ela dá uma coisinha. Ah, né? Pega uma faquinha boa de corte. E aí, ó. Sempre cuidado com os dedinhos. Nossa. E aí, depois, é só tirar. Usa uma tábua, tá? Eu só vou cortar aqui, que é para você poder ver. É, porque, gente, tem que ter cuidado. Olha só. Mas usa uma tabuazinha e vai... Gente, e é fácil. É facinho. Não é difícil. E dá um super diferencial no prato. Olha só que coisa mais linda, gente. É um carinho, né? Nossa. Aqui eu vou cortar para você provar. Até dói de cortar, mas... Eu preciso provar, né, gente? Hum! Deu água na boca, né? Eu sei que vocês também estão com água na boca. Nossa. Tá bonito e cheiroso. Hum! Meu pratinho aqui. Deu como se fosse mesmo um bolinho também. Um bolinho, né? Olha, gente. Isso aqui, fala para mim, o cuscuz. Geralmente, serve só o cuscuz? Ou se alguém quiser servir com alguma coisa junto? Ele é um acompanhamento. Ah, tá. É um acompanhamento. Pode ser que chegue a um prato principal. No caso dos veganos, eu até acredito que dá para chegar, porque tem tudo o que eles comem. Sim. No caso, se for alguém que acompanha a carne, ou se ele for de carne, também fica bacana. Sozinho. Ou com uma saladinha. Mas aqui dá para colocar tranquilamente qualquer proteína junto. Nossa, gente. Sensacional. Super recheado, né? Pode trocar pelo arroz, pela massa. Pode usar ele no lugar. Ah, entendi. Maravilha. E, gente, com licença, tá? Que eu vou fazer esse sacrifício, né? Um pouquinho. Fica à vontade. A cozinha é sua. Ah, eu quero agradecer. Vocês que nos acompanham, né? Teve pessoas me ligando, tô te vendo aqui, Érica. E essa, assim, é muito, muito, muito recompensador. De outras cidades. Foi da cidade de Pindorama, que estava assistindo. Então, assim, foi bem bacana mesmo. Então, continua assistindo. Se fizer, posta. Marca a gente. A gente reposta. E um beijo, assim, a todo mundo que assiste todos os programas do Nova TV. Ai, gente, que incrível. Um beijo especial pra você, pra vocês, né? E também pra Pindorama, porque a pessoa te assistiu em Pindorama. Pindorama. Olha que incrível. Gente, não esquece. A gente adora, né? Se puder fazer uma fotinha, postar, a gente vai ter o prazer de repostar vocês. E pra vocês acompanharem as nossas redes sociais também, né? Sim, acompanho. Gente, vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo? Cremoso. Cremoso. E saboroso, né? Porque fala, ai, é vegano. Prova. Encomenda com a Érica, se você não quiser fazer. As especiarias ajudam muito a dar sabor. O tempero, né? E cada um tem uma mão. Às vezes você vai fazer em casa e vai ficar aquela dúvida. Será que é igual da Érica? Gente, ninguém comenta ainda. Não vai ser ainda ficar com dúvida. Eu, óbvio que eu vou, né, sempre, vou provar aqui todo. Provei já, mas vou comer todo o meu pratinho. Mas eu quero passar um recado pra vocês antes da gente encerrar o nosso programa de hoje. E a dica é com a Rodonaves Unidade de Negócios de Catanduva, lá do Parque Industrial. Eu já quero deixar um beijo também especial pra toda a equipe da Rodonaves, pra Vivian e pro esposo dela também, pra Joyce, incrível. Vieram gravar um programa com a gente, de uma receita também super deliciosa, que vale a pena vocês conferirem. E, pessoal, precisou enviar ou receber alguma encomenda? Entre em contato com a Rodonaves. Dá uma ligadinha no telefone. 173311-1600, pra você tirar todas as suas dúvidas, pra você saber como funciona certinho o trabalho deles. Tudo etiquetado, protegido por seguro. Tem os caminhões menores que andam dentro da cidade e os maiores com as grandes cargas nas rodovias. Então, vale muito a pena você, pelo menos, tirar as suas dúvidas com eles, tá bom? Um beijo pra vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada. Érica, volte sempre que você quiser. Volte sempre. Tá? Vamos já pensar na próxima receita que eu quero que você traga aqui pra gente. Algo rápido, gostoso. Não, mas pode fazer. Eu vou continuar comendo, tá? Com licença. Um beijo. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.